Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes, existencialistas de plantão e camaradas de cast, aqui quem vos fala é Andrew Alves e está começando o episódio 86 do FocaCast. Por aqui abordamos temas distintos como ciência, filosofia, arte, cultura pop, entre outras aleatoriedades. Tudo isso em episódios quinzenais disponíveis no seu tocador favorito às segundas às nove da manhã. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, como eu já indiquei no início, a essência, a maravilha do existencialismo, ou não, né? E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Gabriel Carneiro e hoje eu quero falar um pouquinho sobre tabus em festivais de música. Fala galera, aqui é Bruno Silva e eu vim falar sobre a monarquia brasileira. Bem, como eu já indiquei aí, hoje eu quero trazer para esse episódio um papo mais existencialista que em diferentes momentos, eu acredito que nesses dois anos, quase dois anos de FocaCast a gente trouxe aqui em diferentes perspectivas sobre o assunto em questão. E eu quero adicionar aí mais uma camadinha aí a mais nesse tema, não é nada tão complexo assim quanto parece. Tudo isso se deve a um vídeo que eu vi essa semana no canal da Camila Busato, eu acho que o sobrenome dela, a pronúncia seria Busato, se não for Busato deve ser Busato, mas eu acredito seja Busato, que é um canal novo e esse vídeo que eu assisti, por sinal, é o primeiro do canal dela, que é uma mina aí da nossa geração, com 30 anos, que simplesmente pegou uma câmera e simplesmente abriu seu coração aí, falando, falando durante 18 minutos aí sobre as experiências frustrantes da vida dela e como isso impactou negativamente a trajetória dela até aqui. É um vídeo bem direto assim, a edição só tem cortes mesmo, não tem nada de frescura, mas tem um nível de sinceridade absurdo, dá para você identificar, acho que nós como seres humanos conseguimos identificar essa parada da sinceridade e que causa muita identificação, porque eu imagino que tenha milhões de jovens adultos aí nascidos nos anos 90 com o mesmo sentimento e com uma trajetória de vida semelhante à da Camila, né? E eu sou um desses também, eu me coloco aí nesse bolinho aí de frustrados. O vídeo ele tem duas semanas que foi publicado, foi postado, ele já está com mais de meio milhão de views e com quase 9 mil comentários. E aí nesse vídeo o que que ela trata em questão, né? Ela fala sobre carreira profissional, ela fala sobre depressão, ela fala sobre ansiedade, ela fala sobre a dificuldade de interagir socialmente, sobre solidão, sobre relacionamentos, sobre como não somos velhos, mas também não somos tão jovens assim, né? Estamos no meio do caminho aí, talvez. Assim, ela coloca várias questões além, né? Ela vai esmiuçando cada um desses tópicos aí, vai colocando um pouquinho a mais, um temperinho a mais a cada novo assunto que ela aborda. E cara, basicamente eu quero, acho que, conversar, fazer uma versão do vídeo da Camila, só que em áudio, né? Talvez até uma repetição, então fica aí os direitos aí do... Não que ela seja exclusiva, né? Que ela tenha inventado, mas eu me identifiquei. Que ela tenha inventado o sofrimento. É, exato, mas eu me identifiquei muito com o vídeo dela e até pela forma como ela produziu o vídeo. É um vídeo simples, não tem nada assim, é só dois gatos do lado dela ali no sofá, ela sentada no chão, provavelmente, e com a câmera ali bem na força dela e ela falando. Então, sei lá, eu quero falar aqui um pouquinho com vocês hoje, como que vocês estão se sentindo aí, pela vida que já foi vivida e pela vida que ainda há de vir. Qual que é o título do vídeo? Tenho 30 anos e me sinto um fracasso. Esse vídeo me bombardeou esses dias, mas eu não cliquei nele, cara. Era pra mim ter clicado, pra ter assistido, eu tava mais preparado aqui. Apareceu como indicação? Eu ignorei. Eu vi o título, ignorei e falei assim, eu não tô preparado pra esse tipo de sentimento agora, eu vou ouvir uma musiquinha. Pelo que você falou, Andrew, e pelo que o título do vídeo já meio que entrega, dá pra saber exatamente o que ela tá falando, né? E tem muito daquela coisa da crise dos 30 anos, é os 30 mesmo? Ou as 20, 27, 28, por aí. Uma idade em volta dos 30, em torno dos 30, né? Que a galera fala muito sobre uma espécie de crise que atinge muitas pessoas, né? E não sei exatamente por que esses pensamentos ou essas sensações vêm em torno da cidade, mas talvez, cara, eu acho que é um pouco natural porque as pessoas meio que tão ali saindo do seu auge físico, de energia, talvez, e tá começando a decadência, né? Física, mental, social, talvez, assim. Eu acho que a gente não dá pra generalizar porque eu acho que essas questões podem ser também individuais, assim, né? Cada pessoa é de um jeito e ela vai se portar de uma forma independente da idade, sabe? Mas eu acho que pode ser natural esses sentimentos e eu compartilho deles também, igual o Andrew falou, né? Eu tenho essa sensação, tipo, pô, eu tenho 28 anos, cara, daqui a pouco 30, e aí pros 30, pros 40 é um pulo, e aí, assim, a vida tá passando muito rápido e eu não fiz nada, cara, sabe? Tipo, quem sou eu, tá ligado? Parece que é uma anulação, tá ligado? Do que fez até agora. É o sentimento que a gente compartilha aí, né? Mas é estranho, cara, é estranho. Talvez com o passar do tempo a gente reflita e pense que não é bem assim as coisas, né? Mas a gente quer um sentimento muito natural, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Pô, pra mim, cara, é um bagulho muito mais de mercado mesmo, sabe? Da gente se sentir que a gente não é suficiente, que a gente não produziu o suficiente, porque a gente vive num sistema de produção e crescimento ilimitado em um planeta limitado com pessoas limitadas, né? Nós somos pessoas limitadas, nós temos limites e a gente quer crescer infinitamente em todos os tipos de sentidos, né? Tipo, ter tal coisa, ter tal idade, alcançar o sucesso e simplesmente às vezes as coisas não acontecem, né, cara? Tipo, e a gente não vai conseguir produzir o tempo todo. Eu tenho aceitado melhor os meus limites e tenho evitado me forçar, sabe? Tipo, se eu não consigo, eu não faço, cara. Se eu não tô com vontade de fazer, eu não vou fazer, cara. Eu não preciso me obrigar, me forçar a fazer nada. Tipo, eu faço o mínimo necessário pra minha subsistência e tento ser feliz em outras áreas, cara, porque eu já entendi que o mundo não vai me, tipo, a chance de eu conquistar muitas e muitas coisas é muito pequena. É muito, muito, muito pequena, cara. É muito difícil. A frustração, a chance de se frustrar é muito grande, né? É, tipo, eu não quero mais, tipo, ser a minha melhor versão, cara. Eu quero ser uma versão feliz, sabe? Eu quero simples, eu quero focar nas coisas coisas simples. Igual aquela música do Grelo que tá em alto em tudo quanto é vídeo lá. Eu só quero um dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças, o modo das mulheres e o resto é só fé. Eu quero paz, cara. É, então, é... Pô, eu acho que, assim, eu entendo e concordo contigo, mas eu acho que atribuo a questão, o individual das idealizações, né? A gente já falou isso aqui. Não tem como não se ser repetitivo, né? Com quase 100 episódios chegando aí. Mas as expectativas, né? As expectativas, por exemplo, a gente já falou isso pra, sei lá, pra filme, pra ver alguma coisa, pra ler alguma coisa, pra assistir alguma coisa, enfim, geralzão. E eu acho que isso também vale pra vida, cara, porque quando você cria muita expectativa ao entorno do que você deseja conquistar, do que você deseja alcançar, e essa expectativa não é retribuída da forma como você esperava, isso te causa frustração, né? E eu acho que essa parada do idealizar, né? Tipo, ah, sei lá, aos 30, aos 25, eu já quero ter comprado minha casa, eu já quero ter, sei lá, me casado, eu já quero ter ido pra puta que pariu, sei lá, enfim. Sabe? Isso te ferra, isso te ferra. E eu acho que é muito disso que ela fala no vídeo, né? Por exemplo, ela fala umas coisas assim, mas não tem só coisa ruim, tá, gente? Pra quem vê o vídeo. Ela fala, por exemplo, no final, né? Quase no final do vídeo, ela fala assim, tipo, pô, eu queria ter aprendido a tocar bateria, mas por que que eu não posso ainda aprender a tocar bateria? Eu posso aprender a tocar bateria, tipo, eu posso virar o jogo e fazer isso. Ela fala que tem muita dificuldade em interagir socialmente, né? E ela, tanto é que tá no título, né? Não tem amigos, é um bagulho pesado, assim, de se falar, mas aí ela diz, eu posso ter amigos, eu posso tentar buscar, me forçar a criar interações com outras pessoas em grupos que eu gosto. Mas eu acho que é isso, acho que as idealizações são um grande problema pra vida, quando você cria, ainda mais quando você é jovem, você cria idealizações para o futuro e a gente sabe que não pertence, não nos pertence, o que há, o que não existe não nos pertence, tá ligado? É isso. E essa parada da idealização, acho que ela tem muito a ver com seguir um padrão geral, tá ligado? É porque, assim, a gente cresce com a ideia, algumas ideias sendo bombardeadas na nossa cabeça e formando o que a gente vai ser, de que existe idade certa pra fazer tal coisa, sabe? Com tal idade você tem que ter feito uma faculdade, com tal idade você tem que ter se casado, ter um filho, ter uma casa, ter um carro. E, pô, assim, não dá pra todo mundo ser igual, assim, sabe? Fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, pô. Cada pessoa tem uma formação, uma história, uma vida, pô. Cada um tem uma vida diferente, com coisas acontecendo diferente, cara. E aí, quando a gente tem isso muito fortalecido, assim, e passa da idade, a gente não fez aquilo, parece que não vai fazer mais, né? E, tipo, pelo que o Andrew falou, né? E que ela falou no vídeo, a menina falou no vídeo, não me lembro o nome dela. É, dá pra fazer ainda. As coisas não acabaram, a vida não acabou ainda, sabe? A vida em torno dos 30 anos, cara, dos 30 anos, pode parecer que já passou muito e realmente passou uma parcela, mas ainda tem muito ainda, sabe? Pra se fazer e pra se viver. Então, não sei lá. Eu acho que a gente meio que se auto-sabota algumas vezes. E é difícil não se auto-sabotar. Parece que é uma coisa natural do cérebro, assim, se auto-sabotar e lutar contra isso é difícil, pô. É isso. Tá, e se tem crise existencial, pode ter crise em festival de música também, né? Não sei, vamos ver o que vocês consideram. Eu tenho uma... Eu tenho uma ideia de que vocês vão achar que é uma crise, assim. Mas vamos lá. Aconteceu o Rock in Rio, né? Alguns dias anos atrás aqui no Brasil. E, pô, o Rock in Rio vem mudando muito, né? O que era das suas primeiras edições, assim... Pô, mudou muito, cara, das primeiras edições, né? Porque, como o próprio nome sugere, né? As pessoas têm muito essa ideia, ou tinham até alguns anos atrás, de que é um festival de rock, rock, pô. É um grande festival de rock que acontece lá no Rio de Janeiro e tal, e é feito para rockeiros, metaleiros e tal. Acontece que as coisas mudam e tal, e o festival veio modificando alguns... As edições vieram sendo modificadas, né? E vieram colocando novos estilos musicais, pop principalmente, né? E principalmente estilos musicais que fazem sucesso, né? Porque eu acho que o objetivo ali de quem produz, de quem organiza o festival, é manter o festival lucrativamente vivo e não deixar o festival morrer do ponto de vista lucrativo, e ele vem se modificando, né? Acontece que, nessa edição deste ano, aqui no Brasil, teve um tabu sendo quebrado. E foi, pela primeira vez em 40 anos, nós tivemos música sertaneja no Rock in Rio. Isso nunca tinha acontecido antes. Nós já tínhamos rap e pop, reggae, né? Música eletrônica e tal, mas sertanejo, e tendo assumido uma posição central, teve um dia que foi só sertanejo, cara, no palco mundo. Assim, só sertanejo. A gente teve Ana Castela, Simone, Simone Mendes, o Lua Santana, que era para tocar no palco mundo e cancelou de última hora, então não tivemos o sertanejo Santana, mas era para ter. E Chitãozinho Chodoró, que é muito conhecido, amplamente conhecido. E o sertanejo, em geral, é muito ouvido no Brasil, né? Então, assim, a gente dá para entender por que que quiseram colocar o sertanejo ali, porque ia dar bom do ponto de vista de público, de transmissão, financeiro, né? Apesar de que eu estava lendo esses dias, e uma coisa me surpreendeu, cara, a maior parte do público do Rock in Rio compra um ingresso antes de os artistas serem anunciados. Independente de quem vai tocar lá, eu quero que o Rock in Rio, pô. Eu vou ir, eu quero participar do Rock in Rio, porque nem sei quem vai cantar, nem sei quem vai tocar, e eu vou estar lá. Essa é a parada, assim, né? Ah, teve uns amigos meus que compraram e venderam, porque não gostaram das atrações. É que muita gente vai pelo festival, sabe? Independente do que acontecer. Mas, enfim, cara, e, assim, dá para entender, mas é um pouco estranho, eu acho, assim, sabe? Porque não tem alguma coisa contra a música sertaneja. Uma parcela eu tenho. Eu tenho contra uma parcela. Não generalizo, não é toda a música sertaneja que eu tenho contra, não. Essa mais ligada ao agro, que chama o agro de top, aí, e fica deusando o agro, sabe? Essa galera eu tenho. Mas tem uma galera do sertanejo que eu acho gente boa, assim, tipo, a Marília Mendonça eu achava muito gente boa, tipo, gostava muito da Marília Mendonça. Alguns deles, poucos, mas eu gosto. Não que eu goste, eu respeito. Mas, enfim, eu não quero ser o chatão que fica criticando o sertanejo no Rock in Rio, tá ligado? Mas me soa um pouco estranho. Eu acho que já tem, tipo, sei lá, Vila Mix, tem Barretos lá, o Festival de Barretos, que eu nem sei o seu nome lá, tá? Galera do sertanejo. Não sei se precisava estar no Rock in Rio, tá ligado? Mas eu vou pensar mais sobre isso. Eu queria saber o que vocês têm a falar sobre. Se controla, viu, Andrew? Vai com calma aí, beleza? Ah, pra mim é normal, cara. Rock in Rio, pra mim, sempre foi bagunça. Até por isso eu nunca quis ir. Bagunça? Bagunça, cara. Tipo, eu não gosto de... Eu não gosto muito de festival muito grande, com um monte de coisa e muita gente. Eu gosto de shows específicos. Gosto de ir pra ver uma coisa. Ah, faz sentido. Lá no Rock in Rio, tipo, tem vários palcos, tipo, tem que escolher alguma coisa. Muita gente. É, às vezes eu fico indeciso nesse tipo de coisa. Eu prefiro escolher uma coisa só e ir nessa coisa. Tipo, um show. Uma coisa de cada vez. Festival é coisa de jovem. Tudo é quando acontece de... Quando acontece de o seu artista favorito, ou sua banda favorita, vem e só vai do Rock in Rio. É, aí não tem jeito. Mas o problema é você saber que eles vão, né? Os caras não anunciam, os ingressos vêm de antes de anunciar todo... Ah, tá. Toda... Eu acho que sempre sobra algum. Não sei, cara, se sobra. Mas eu entendi. É, gente, sério. É, não sei. Eu acho que depende muito das bandas também. Esse ano, cara, de metal mesmo, só teve o Avenged Sevenfold, que assim, é uma banda nova de metal. O público mais antigo do metal que tem, talvez, uma nostalgia com os primeiros Rock in Rio, que viam, sei lá, Iron Maiden no auge, Metallica no auge, assim. Pra eles, tudo rola, pô. Essa galera não tem esse medieval de Sevenfold. Aqui também não tem muitas bandas do gênero Rock de sucesso mundial, assim, né? Tipo, recentes. Não. Que nem tinha antes. Antes tinha, tipo, 15, 20 bandas que faziam sucesso global. Se fizerem um show só de metal, só de rock, pô, não sei se vai dar tanto dinheiro, né? Não dá um festival, cara. Não vai dar um festival, eu acho. Ah, um festival acho que rola, assim. Mas não dá... Igual eles querem que o Rock in Rio seja, vendendo publicidade, sabe? É... Sendo midiático, assim, não rola, mano. Então, trouxeram ali o Evanescence, o Avenged, o que mais de rock, assim, sempre teve mais alguma coisa. E Purple, Journey, trouxeram... Mas o de Purple não foi nem em Palco Mundo, né? Sunset. É, isso aí é normal, né? Tipo... É, não. Trouxeram Black Pantera, trouxeram... Trouxeram... No dia do rock tava legal, tinha bandas pra ocupar o dia do rock. O dia do rock, do metal, não sei como que estipularam, né? É... Não sei se falaram, eu tive que dar uma saidinha aí, mas tô de volta. É... Eu perdi a falada do Bruno, mas vou seguir no que o Gabriel falou. Cara, eu sou totalmente contra, né? Tipo, totalmente contra ter sertanejo em um evento que se criou em cima do rock, né? Tipo, o rock fez... Não só pelo nome, não, mas por toda a sua história, né? Tipo, o rock que consolidou, que engrandeceu o evento. O rock in Rio só existe e é o que ele é por conta do rock. Não tem nenhum outro gênero musical que o fez ser como ele é hoje. Aí hoje, ele cospe basicamente no prato que ele comeu. É... Então, tipo... Eu sou totalmente contra. Eu odeio sertanejo. Eu acho um estilo musical horrendo, péssimo. Em todas as suas características, né? Musicalmente falando, de letra, de harmonia, de tudo. De tudo que você imaginar, eu acho o sertanejo horrível. Assim, abominável. Então... Até evidências? Qualquer um, velho. Qualquer um. Eu acho muito ruim. Não, até o Raiz. Eu não gosto também. Não, mas eu digo... Não, mas calma. Eu sei que você não gosta, mas é que você falou assim. É uma merda do ponto de vista musical, de construção de musical. Mas do Raiz, ele tem uma construção de viola caipira, mano. Tem, tipo... Pô, muita música de qualidade, assim. Não que você não precisa gostar, mas... Você sabe que tem um embasamento musical. Acho... Acho uma bosta. Tudo bem. Nem quero convencer você a achar bom. Eu não fizemos. Mas, enfim... Não, eu sei. E... Mas, assim, cara... Também o rock não precisa do rock in Rio, cara. Tipo... O rock in Rio se tornou muito mais status do que qualidade em si, sabe? Hoje ele vive muito mais do status, né? Tipo... Ele pega o que tá no hype, sabe? Tipo... Ah, eles trouxeram bastante trap, parece, também. Pra esse... Pra esse dia, né? Pra esse dia, não. Pra esse... Pra essa edição. É, então. Trouxeram bastante trap, né? Inclusive, endosso aí as palavras do Marcelo D2. Acho que trap é uma merda, né? Eu respeito o rap e o hip hop como um todo, mas o trap também é uma merda, né? E... O trap é a ostentação, né? Sim, sim. Ele fala justamente sobre isso. Quando ele foi perguntado, a Pete tava do lado dele. Ele... O que você acha do trap? Eu acho uma merda, né? Então... A favela não venceu se tem gente pra caramba se fodendo lá, né? Mas, enfim... Nem é esse o... O X da questão, neste momento. E... Mas, assim, como eu disse, o rock não precisa do rock in Rio, cara. O rock, o metal, todas as vertentes que vieram do rock não precisa. Porque a gente tem festivais economicamente e popularmente ganhando espaço e cenário aqui no Brasil. Por exemplo, a gente teve o... O NotFest, a primeira edição agora. Que é um evento só do Slipknot que ele criou. Mas que aí traz bandas de metal, de rock, enfim. É... Teve também o... Deixa eu pegar minha colinha aqui. O Summer Breeze, né? Que é um evento... Um festival famoso de metal também lá na Alemanha. E aí agora ele veio pro Brasil há alguns anos já. Acho que tá indo pra terceira edição. E agora se transformou em Bangers Open Air. Aí, pra galera que não curte metal, tem... Talvez o Lollapalooza, que tem um pouco mais de rock, pop, alternativo. Mas eu acho que o Lollapalooza é uma bagunça musical também. Mas, enfim... Eu acho que ele traz um... Ele tem pelo menos a premissa de ser um festival que... Por exemplo... Eu não sei se tem, né? Se já teve sertanejo lá, por exemplo, né? Mas tem também... Tem também o... É... O que teve... A galera do Emo. Que teve, acho que o ano passado, ou esse ano. Acho que foi o ano passado. O Wannabe Tour, eu acho. Que reuniu o Simple Plan. Aí teve as bandas aqui. Fresno, NX Zero. Aí vai ter o ano que vem. Já tá confirmado um festival... Um festival grande, parece. Punk. Só pra galera que curte o punk. Então, assim... Festival... Pra gêneros específicos, subgêneros do rock... Tem a dar pra rodo. Então, cara... Deixa o Rock in Rio seguir o dele. Eu sei que ele vai continuar ainda trazendo um dia ou outro de rock ali. Mas o rock não precisa do Rock in Rio, não. Na verdade, quem precisou do rock foi o Rock in Rio, né? Tanto que ele leva o nome dele. E é isso. Pra mim, cara... O Rock in Rio já se consolidou como um festival amplo. De vários gêneros. Ele nunca foi algo só de rock também. Sempre teve muito MPB. Sempre teve outras coisas. Lógico que o rock tinha um papel maior. Até porque, como eu falei antes... Tipo, tinha muito mais bandas de rock de sucesso mundial. Tipo, que eram fenômenos globais. Hoje em dia, a gente tem boas bandas de rock. Mas elas não são fenômenos globais. Como a gente teve, tipo, por muitos anos. Os Led Zeppelin, Metallica... Elas não dominam o cenário musical, né? É, tipo... É, tipo... O rock dominou por várias décadas o cenário musical global. Tipo, foi o principal gênero. Acho que tem motivos pro rock ter perdido um pouco de espaço no Rock in Rio mesmo. Motivos além do financeiro. O que sempre guiou esses produtores de festival foi... Dinheiro, cara. É vender a parada. Se o rock vai dar o dinheiro, bota o rock lá. Bota o metal lá. Se não dá, mano... Vamos diminuir e vamos colocar o que tá dando o dinheiro, pô. E é isso. O que eles precisarem fazer pra manter o festival de pé e lucrativo... Vamos fazer, pô. A questão não é a música em si, a paixão pela música e tal. Não, pô. Isso é só um verniz pra vender. Então, meus queridos... Tem algumas pessoas aí no nosso querido Brasilzão que estão com saudade da velha e nada boa monarquia. Avançou hoje, dia 3 de outubro de 2024, no Senado, uma proposta na Comissão de Direitos Humanos com uma sugestão legislativa. Sugestão número 9 barra 2024, que propõe que em 2026, nas eleições, tenha um flebiscito para as pessoas votarem sobre a restauração da monarquia no Brasil. Tipo, ser um governo nos moldes do britânico. Monarquia e parlamentarismo. A ideia partiu de um cidadão de São Paulo. Olha aí, São Paulo entregando sempre coisas não muito boas pra nós, né? E ela pode ser transformada em projeto de lei pra virar um flebiscito, né? Já que ela avançou no Senado, o pessoal tava achando que isso não passaria de jeito nenhum, mas ela avançou, então vai saber o que o futuro nos reserva aí, né? Ela teve 30 mil assinaturas no portal E-Cidadania, que é aquele portal lá onde qualquer cidadão pode entrar e propor alguma coisa. Você pode votar em propostas que estão lá e tal. E a curiosidade é que em 2017 a gente teve uma proposta similar a essa. Ela foi rejeitada pela CDH, né? A Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eles olharam praquilo, né? Tipo, em 2017 a gente já tava entrando num buraco, mas o buraco ainda não tava tão fundo, né? Como tá agora, pelo que a gente viu que o banco tá avançando. E ela foi rejeitada e... Mas tamo aí, né? E, tipo, a ideia anterior teve 20 mil apoios, né? E essa já tem 30. Mas, tipo, até o Brasil foi uma monarquia parlamentarista por uns 67 anos. Ali de 1822 a 1889. Com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aí desde a proclamação da república em 15 de novembro, o Brasil tem sido uma república presidencialista, exceto entre 1961 e 1963, quando ela adotou, por um breve período ali, o parlamentarismo. Aí, em abril de 1993, com a abertura do regime democrático, foi realizado um plebiscito sobre a forma de governo, onde a gente, como sociedade, quer dizer, eu ainda não tinha nascido, né? Mas faço parte dessa sociedade, eu votaria pelo mesmo. A gente escolheu a república presidencialista. Ela venceu por 66,28% dos votos e a monarquia recebeu apenas 10% dos votos. Então a gente tem monarquistas pra caramba nesse país ainda. E pra fechar aqui, eu digo que eu sou a favor da monarquia, só se no dia seguinte à coroação a gente puder instalar uma guilhotina e cortar a cabeça do monarca. Aí eu sou muito a favor dessa proposta. Aí eu quero saber, e aí? Vocês estão a favor de uma monarquia brasileira parlamentarista? Obviamente não, mãe. E é maluquice, né? Eu acho que essas coisas surgem aí. Eu não tinha visto falar sobre essa notícia que o Bruno trouxe. Mas eu lembro que, alguns anos atrás, alguma pessoa, não lembro quem foi, falou em um podcast que essa pessoa era monarquista de fato e defendia a volta da monarquia e tal. E pra mim, me surpreendeu. Eu achei até estranho. Putz, eu já vi várias loucuras relacionadas ao olavismo aí e tal. Esse tipo de coisa, de inspiração da cabeça aí. Mas alguma pessoa defendendo a monarquia, eu nunca tinha visto, cara. E me surpreendi e, pelo jeito, tem algumas espalhadas por aí, né? A gente não dá pra... Alguns milhões. Putz, milhões, cara. É absurdo, né? Tem pessoas defendendo a volta da idade média. Sim, em 93 foi 10%, cara. 10% do Brasil dá alguns milhões aí. É uma parcela que não é pra se desconsiderar nunca. E, assim, é... Cara, eu não sei se essas... Parece até brincadeira, sabe? Não é um bando de maluco que quer causar, assim, quer provocar alguma coisa muito diferente, assim, porque não faz sentido, né? Se a pessoa não for da família real, a monarquia não vai ser boa pra ela. No geral, assim, sabe? É uma parcela muito pouca, muito pequena, assim, pra monarquia ser boa, assim. E é pra pessoa querer que esse sistema volte. Sim, cara. Foto fé que isso possa ser levado a sério por alguém. Pô, não é possível, cara. Pessoas que estão lá... E uma curiosidade que o cidadão paulistano que sugeriu, a alegação dele é que o regime presidencialista gasta muito dinheiro pra conseguir apoio parlamentar, né? Tipo, o dinheiro de emendas e tal, que é um negócio que rola desde sempre, mas também rola em outros países, né? Talvez não tanto quanto no Brasil, e que ele acha que a monarquia seria mais barata. Mas aí eu dei uma pesquisada numa coisa, e a família real britânica, eles gastam em média, tipo, pra manter só aquelas pessoas. Pra eles viverem a vidinha deles lá. Eles gastam em média 90 milhões de libras por ano. Só pra manter aquela galera. A vidinha deles. Tipo, isso não me parece mais barato. Não. Se bem que as emendas parlamentares é um bagulho absurdo que virou, né, também. Mas ainda assim o cara tem que destinar a verba pra alguma coisa, né? Tipo, pode ser que ela se perca ali em corrupção em alguma coisa, mas ela tem que ser destinada pra um município, pra alguma coisa voltada a serviços públicos. Já o dinheiro que vai pra família real é pros caras comer caviar e tomar champanhe com sei lá o quê. Sei lá o que que rico faz. Então, primeiro que eu acho que eu acredito, né, que eu sigo a linha do Gabriel, de que não chegaremos, pelo menos nesse primeiro momento, a ter isso efetivado em nossa sociedade. Mas tem um problema, né? Que as coisas são testadas, né? Tipo, os caras estão sempre colocando o pezinho cada vez mais pra ver se a água tá quente, se estão aceitando ou não. Então, eu acho que também funciona assim. E uma outra coisa é que eu acho que... Vocês falaram ainda 10%, né? De lá em 93? 93. Eu acho que muito disso também se deve, talvez, à ignorância de pessoas que nem sabem muito bem o que significa monarquia e pessoas que são ludibriadas, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim, como aconteceu aí com esse movimento de extrema-direita que a gente teve aí nesses anos, últimos anos aí, e que aconteceu tudo o que aconteceu, né? Tem, sim, filhos da... Eu vou tentar não xingar muito pra não ter nenhuma censura no episódio, mas tem também, eu sei que tem, pessoas que são ludibriadas e ludibriadas porque talvez não tenham informação o suficiente, né? Pra ter noção do que... Do que elas estão se metendo, sabe? Então, talvez eu sigo por essa linha também de lá em 93, muitas dessas pessoas não terem noção do que é uma monarquia, né? E... Mas eu acho que, cara, eu acredito, eu acredito que a gente não chegue a esse ponto. Eu espero que não, né? Porque se acontecer, aí... Aí... Enfim. Guilhotina. Guilhotina. Sempre... O Brasil sempre pode surpreender a gente, cara. Eu acho que... Que monarquia... Eu acho um pouco distante, mas uma teocracia bem esquisita, eu acho que a gente tá chegando bem perto. É que essas coisas, elas podem acontecer de uma maneira meio velada, né? Meio por debaixo dos panos, assim. Pode ser do interesse de algumas pessoas poderosas que algo próximo disso seja colocado em prática. E aí, é... As pessoas conseguem fazer de um jeitinho que não se dá nome, não se deixa muito escancarado do que tá acontecendo e vai colocando debaixo dos panos pra se aproximar. Muito se falou disso quando, assim, com questões envolvendo ditadura e tal, países virando ditadura por debaixo dos panos. É... As novas ditaduras, elas não são mais como as antigas em que é decretada a ditadura de uma hora pra outra e a pessoa que tem o poder fala ó, é uma ditadura agora e pronto, acabou. É tudo meio, assim... Aos pouquinhos. Nem as pessoas perceberem e na hora que elas se dão conta já tá todo o esquema por trás dos pilares que compõem a ditadura, no caso, ou uma monarquia, estão ali por trás, né? Pô, cara, eu acho que a gente tem que confiar um pouquinho nas nossas, talvez, instituições ou nos que mantêm a nossa democracia de pé, assim, talvez, né? Não sei. É, mas só um pontinho que eu quero dar nisso que o Gabriel falou. Eu acho que tem um problema também. Quando acontecem essas coisas de, por exemplo, nesse sentido que ele falou de ditadura, me parece que é sempre em países de um número de habitantes que não chega nem perto do Brasil. eu fico imaginando se seria tão fácil, assim, aplicar isso num país de nível continental, cara. Também, eu não sei. Porque, tipo, vai ter muitos que vão estar a favor, mas vai ter muita, muita gente contra, cara. Não sei se eu sou tão, tô sendo tão otimista, assim, mas eu não acho que seja tão fácil, assim, fazer, trazer esses processos antidemocráticos pro nosso país. Pô, mas conseguiram manter aqui uma ditadura por 30 anos. É, mas a gente fala já de um bagulho que vem há quase 50 anos atrás, né? Hoje, com tanta informação, apesar de, né, já indo contra a mão do que eu falei antes, mas não sei. Eu fico na dúvida. Tenho, eu fico nessa dúvida aí. Mas é isso. Beleza, eu vou começar aqui indicando um anime que estreou agora recentemente, semana passada, que é Uzumaki. E vão ter somente quatro episódios pelas informações que eu fui buscar. E é a obra máxima, né, do Junji Ito. É um cara muito, com uma carreira muito longeva já, né? Tem muitos títulos publicados, muitas obras publicadas. E Uzumaki é um... É a sua principal obra. E aí, tá disponível na Max. É, então, os episódios vão sair aos sábados, né? Então, já saiu o primeiro. Então, todo sábado tá saindo. É, e cara, é uma doideira. Não sei nem explicar muito bem o Uzumaki, mas tem a ver com espiral. E pra quem não sabe, o Junji Ito é o mestre do horror lá no Japão. Então, é uma aspira muito louca, só assistindo pra entender ou lendo pra entender. Mas o anime tá legal, eu curti já esse primeiro episódio, então fica aí a indicação, Uzumaki de Junji Ito, disponível lá na Max. Bom, eu vou indicar mais um canal no YouTube aí, que eu tava relembrando esses dias e que eu assisti por um bom tempo, cara. E é sobre física, né? O nome do canal se chama... É um nome bem engraçado e bem molado também. O Físico Turista. É um bom nome de canal, assim, pra falar sobre física. Enfim, é um canal que você... Assim, ele vai falar muito sobre ciência e tal, física, principalmente no começo ele falava muito mais sobre física, depois entrou umas questões envolvendo filosofia, assim, áreas do conhecimento próximo e até política, assim, eu acho que essas coisas, essas áreas do conhecimento, muitas pessoas gostam de compartilhar e andar entre elas, mas é um bom canal pra você se informar, assim, filosofia, principalmente física, conhecimento em geral, assim. Então, minha indicação aí é o canal no YouTube O Físico Turista. Eu vou indicar uma série bem bobinha, mas que tem uma ótima crítica ao sistema de trabalho dos Estados Unidos. Ela se chama Superloja. É uma comédia, lembra muito o estilo de The Office, esse humor de vergonha alheia e toda ela se passa dentro de uma dessas grandes lojas de departamento dos Estados Unidos e os trabalhadores ficam lá fazendo coisas extremamente ridículas e odiando seus trabalhos em um sistema que eles não sabem, mas eles odeiam. Então, episódios curtinhos, 20 e poucos minutinhos de episódios são extremamente divertidos e se você prestar atenção, você vai captar muitas críticas ali ao sistema dos Estados Unidos principalmente e o fato do sistema trabalhista deles não terem tantas leis de trabalhista, não ter licença maternidade, algumas proteções que a nossa boa e velha CLT tem por aqui, eles não têm lá. A série faz críticas muito interessantes sobre isso e principalmente sobre como as empresas morrem de medo de bons sindicatos. Então, fica aí a dica. Está lá na Prime, Amazon Prime. É isso galera, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio, episódio 86 aqui do FocaCast. Lembrando que você pode também acompanhar conteúdos lá nas nossas redes sociais, principalmente Instagram, arroba focanosnerds, então lá você tem um contato mais diário, mais rotineiro conosco, tá? Muito obrigado, até daqui 15 dias estamos aí com vocês novamente. abraço. É isso então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, se você ouviu a gente até aqui o final deste podcast, desse papo, dessa conversa aleatória e é isso. Daqui 15 dias estamos de volta aí pra vocês. Até mais. É isso aí, meus amigos, muito obrigado você que nos suportou até aqui nesta vida nada muito divertida, né? Mas, seja feliz, tente e nos dê cinco estrelas aí no Spotify. faça nós três aqui felizes, pelo menos com isso. Obrigado. O FocaCast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves, Bruno Silva e Gabriel Carneiro. Nossa música tema foi composta por Patrick Patrickius e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.